Sei que eu já falei sobre isso várias vezes, mas sempre vale a pena voltar no assunto. Hoje, as nossas identidades são controladas por empresas. Por exemplo, Facebook é um silo de informação das pessoas. O Google é um silo de informação das pessoas. O governo brasileiro, provado com vazamento dos CPFs de mais de 200 milhões de pessoas, é um silo de informações sensíveis, informações das pessoas. Então, hoje, tudo que é relacionado a dados nossos estão centralizados, tem dono. E o dono não somos nós, donos são eles, que estão produtizando as nossas informações sobre nós, estão produtizando e ganhando muito dinheiro em relação a isso. E aí, você tem como eles controlam a informação, como eles controlam as identidades das pessoas. Olha o que bate o desespero no ser humano hoje, quando, por exemplo, ele perde uma conta no Facebook. Ele é banido de um Facebook. Ele perde uma conta no Google. Cara, você perdeu sua conta no Google, você perdeu muita coisa da sua vida. Você perde uma conta no Twitter. Menos mal, Twitter é tudo público lá. Mas esse negócio de perder a conta, você está perdendo parte da sua identidade, você está perdendo o acesso, porque eles controlam o seu acesso a você se expressar como indivíduo. Então, só dentro do Facebook, eu provo que eu sou eu. Dentro do Google, eu provo que eu sou eu. Dentro do Twitter, eu provo que eu sou eu. E são muito poucas as interações entre essas diversas identidades, por quê? É interesse dessas plataformas manter a sua identidade centralizada para continuar fazendo dinheiro. Certo? Então, essa é uma premissa que a gente parte para a descentralização da identidade. É a partir do momento em que eu, assim como eu tenho as chaves privadas do meu Bitcoin, eu tenho a chave privada da minha identidade, que dá acesso aos dados que eu quero compartilhar ou não. Então, a partir desse momento em que eu sou o dono da minha identidade, eu posso ter instituições alocando, colocando credenciais nessa minha identidade. E essas credenciais que estão na minha identidade passam a fazer parte do que eu quero mostrar. Então, ao invés de eu ir na universidade para perguntar se aquela pessoa se formou lá, ou eu ligar para o emprego prévio de alguém para pegar qualificações da pessoa, saber se a pessoa era um bom, trabalhava, o direito e tal. Ao invés de fazer isso, a empresa coloca a posição que ela trabalhava direto na minha identidade. Por que isso? Porque no futuro eu vou utilizar isso como controle de acesso. Eu vou bater meu crachá. Bater meu crachá é dose. Eu vou apresentar um QR Code na catraca. A catraca vai ler, vai ver que eu sou eu. Vai chegar o elevador, já vai abrir e vai me levar para o meu andar. Porque eu tenho a credencial de acesso àquela posição. E isso eu carrego comigo, provando que aqui eu trabalhava naquela instituição. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que a identidade das pessoas seja posta nas mãos das pessoas, assim como o Bitcoin traz o poder e a independência financeira de volta para as mãos da pessoa, as identidades descentralizadas também vão fazer isso diretamente para a pessoa. E ela não precisa estar necessariamente vinculada a um blockchain. Se estiver melhor, por que? Um blockchain como o do Bitcoin, que foi concebido como uma time chain, e a gente já viu isso aqui no Morning Crypto, para você poder fazer timestamp de ações no tempo, poder pôr um carimbo de tempo em determinadas ações, tudo aquilo que foi colocado na sua identidade vai estar registrado em uma rede que é a mais segura, a mais distribuída e a maior de todas e mais confiável. Por isso tem algumas iniciativas utilizando o blockchain do Bitcoin para poder fazer o registro dessas credenciais na sua identidade. A gente viu recentemente algumas empresas como a Mozilla e o próprio Google se opondo às identidades descentralizadas no browser. O browser a gente entende que é um meio de acesso e de uso às identidades descentralizadas que facilitaria o acesso pelo mainstream, traria o acesso do mainstream para essas ferramentas. Você não precisasse ficar criando um app específico para cada coisa, poderia estar no browser. Os criados estão se opondo. Tudo bem, eu acho que a gente vai superar esses obstáculos porque eles estão partindo das premissas erradas. Você não precisa necessariamente de um blockchain, embora seja muito desejável o uso de blockchain. Uso de blockchain por quê? Porque quando você tem a sua identidade descentralizada, você pode registrar num blockchain onde vai se encontrar as informações extras referentes àquela identidade. porque a identidade descentralizada em si é um número, é como o endereço de Bitcoin. Você vai ter um endereço que é a sua identidade, igual o endereço do Bitcoin. Só que registrado no blockchain pode ter o endereço onde você vai encontrar outras informações, como por exemplo, as credenciais da faculdade, do seu trabalho, provas de arte que você quer emitir a partir da sua identidade, ou pseudônimos emitidos a partir da sua identidade, porque você pode emitir subidentidades baseadas na identidade principal também, onde você vai encontrar essas informações. Como é no NFT, que você vai no smart contract encontrar o endereço onde os metadados estão. É mais ou menos isso, tá? Porque a sua identidade passa a ser um NFT também, e aí você vai ter no blockchain um endereço onde você vai encontrar os outros metadados. Aí se alterar, vai ter um novo registro no blockchain. Então até tal data, era tal endereço. A partir dessa data, é esse endereço. E aí você poderia manter nós com os seus dados pessoais. Obviamente você poderia utilizar um umbrell no futuro, contratar um umbrell para que eles guardem esse nó com os dados. Mas lembrando, se você não tem a chave privada, você não tem só o seu Bitcoin. Se você não tem os seus dados, seus dados não te pertencem, né? Poderia ficar indisponível nas mãos de outra empresa. Então você poderia ter, sob seu controle, um lugar, um nó, que contenha os seus dados. E esse nó é mantido por você. E uma alteração nesses dados vai refletir com uma transação no blockchain para apontar se aquele dado é autêntico, se não é autêntico. E aí na hora que a empresa emite a credencial de acesso, ah, o Edilson era product manager, sei lá, ou CEO, ele emitiu essa credencial, eu vou lá e registro essa emissão da credencial no blockchain e coloco essa credencial no meu servidor. Quando eu quiser, de maneira criptografada, depois eu vou lá e vou disponibilizar para alguém, pode aparecer. Olha, essa instituição está solicitando a credencial que foi emitida, eu aceito essa credencial emitida por A, B ou C. E aí o plataforma, se você tem a credencial emitida por A, B ou C, que foi assinada digitalmente e a gente viu sobre assinatura digital ontem aqui no Morning Crypto, você tem essa credencial assinada pelo emissor, ele te permite acessar, permite receber, permite que você faça controle de acesso e tal. Então tem um post muito recente na Bitcoin Magazine falando sobre identidades descentralizadas. Então ele fala o que é, fala do porquê, fala do problema de mais de um bilhão de pessoas não terem identidade e a gente sabe que a falta de uma identidade não te provê acesso à justiça, não te provê acesso à educação, não te provê acesso à saúde e à economia. Os bancos não te querem, se você é um financeiro, os bancos não te querem se você não tem uma identidade. Então a falta de uma identidade te limita no planeta. Temos mais de um bilhão de pessoas sem uma identidade formal no planeta. Isso é muito ruim. Então os caras vêm aqui mostrando os padrões de GID, como eles já estão se formando, você sabe que é uma identidade, um método, algum identificador específico para esse método, ele é feito no Bitcoin ou de tal plataforma ou tal, ou foi utilizado tal método, está aqui, já existem certos padrões. Como que isso funcionaria num blockchain? Eles até brincam aqui falando de timechain. Você tem as informações iniciais, aí você registrado no blockchain. Ah, entrou uma informação nova, foi registrada num novo bloco. Ah, entrou uma outra informação nova, foi registrada num novo bloco. E as informações vão sendo registradas lá e para sempre estão registradas. Então se você mantém um nó de validação dessas informações, ele só precisa varrer, encontrar as transações específicas relacionadas à identidade, e montar esse histórico e dizer, e você não precisa de um novo blockchain para isso. Você só precisa de uma rede de nós que consigam identificar essas informações que foram registradas no blockchain. É isso que a Blockstack estava fazendo, que a galera que criou o OneName, uma das primeiras iniciativas de identidade em blockchain, eles criaram o Blockstack, que fazia exatamente isso. É um programa que você roda no nó do Bitcoin, ele identifica as transações que foram registradas relacionadas à identidade, e monta o histórico. Você não precisa, você não tem problema de consenso, porque o consenso é quem faz o Bitcoin. A informação está registrada lá, né? E você usa toda a infraestrutura do Bitcoin podendo tirar mais proveito dessas transações. E aí, a Microsoft, alguns anos atrás, ela começou a apoiar um projeto chamado Ion, que utiliza o blockchain do Bitcoin para fazer o armazenamento dessas transações de informação, e os nós, Ion, consolidando as informações, buscando no blockchain do Bitcoin, muito baseado no que a Blockstack estava fazendo há muitos anos atrás, né? Isso é muito, muito, muito bacana acontecendo. É só para login? Não, não é só para login. A gente falou aqui, né? Você pode, por exemplo, até ele dar um exemplo aqui, de compartilhar a playlist. Você tem a sua playlist, você compartilha a sua playlist assinada pelo seu ID com diversos esquemas, diversas plataformas, né? Você tem credenciais verificadas, né? Você tem a sua casa emitida, a propriedade da sua casa emitida pode ser pelo cartório, pela entidade de registro de imóveis na sua identidade, provando que você é dono daquela residência, que você é dono daquele veículo ou daqueles veículos, que você é dono daquele celular, que você é dono daquele número de celular, que você é dono daquela empresa, que você possui ações ou participação naquela empresa, que você... Cara, as possibilidades são infinitas, que você tem aquela graduação, porque a universidade emitiu a graduação na sua identidade, né? Então, as identidades descentralizadas, elas vão ser tão importantes quanto o Bitcoin, quanto o Bitcoin te possibilita a independência financeira, sua independência econômica, a identidade descentralizada vai permitir sua independência como pessoa com seus dados, ao invés de eles serem gerenciados, controlados por entidades descentralizadas, você que será o dono dos seus dados, vai definir para quem você mostra, o que você mostra e quando. E o Ion, aqui, eles explicam, né, do porquê que eles escolheram o blockchain do Bitcoin, eles falam, cara, por que é o mais descentralizado? É o menos censurável, né? E eles até brincam, que é o único e only one time chain, é o primeiro de todos, né? É o primeiro de todos. Aí eles vêm falando, né, de credenciais verificáveis, tudo isso que a gente já comentou, como que isso funciona no Ion, pegar o exemplo aqui do Ion mesmo, né? Fala sobre os hubs de identidade, então você pode ter validadores de atributos confiáveis, que eles vão assinar aquele atributo, ah, eu verifiquei o seu endereço. Então, você tem lá, Magazine Luiza verificou o seu endereço, Amazon verificou o seu endereço. Cara, se você tem o seu endereço validado ou verificado pela Amazon, muito provavelmente, você mora naquele lugar, porque ele mandou alguma coisa pra sua casa. Magazine Luiza mandou alguma coisa pra sua casa, né? Então, se eu quero um endereço, cara, tá aqui o meu endereço, tá, mas eu quero um comprovante de endereço. Tá aqui, ó. O endereço validado pelo Magazine Luiza, ou o endereço validado pela Amazon. Pode ser muito mais, seguro do que uma foto de um comprovante de endereço que pode ser fraudado. Não pode. Porque o comprovante de endereço, eu vou lá, edito, faço um Photoshop, altero o comprovante de endereço, bato uma foto e mando como comprovante de endereço. Cara, quanta gente faz isso? Quanta gente frauda documento que o pessoal pede comprovante de não sei o quê? O cara bate uma foto. Foto, cara, você faz um Photoshop em minutos hoje. E frauda, né? Agora, se você tem o seu endereço assinado por um Magazine Luiza ou por uma Amazon, na hora que você entrega, o cara olha e fala assim, opa, a Amazon mandou alguma coisa para o endereço desse cara. Provavelmente, esse endereço é válido, né? Assim como o telefone e outros dados. Então, todos esses atributos que a gente tem poderão ser validados e entregues na nossa identidade como atributos assinados, né? É, o carimbo. Você pede para criar um carimbo, o cara faz o carimbo. O cara faz o carimbo. Eles vão em outros usos, né? Mensageria. Olha só que legal. Se você tem um nó que é seu, esse nó tem as suas informações de identidade, dados pessoais, dados que você normalmente compartilha, documentos assinados como essas credenciais de faculdade, de empresa, de tais coisas, né? Que você tem lá. Está tudo na sua identidade. Aí, você poderia ter um sistema de mensageria também. Se você tem sua identidade, sua identidade é criptográfica, eu não poderia mandar uma mensagem para você criptografada que ficaria guardada somente de maneira criptografada no seu nó e que só você com a sua identidade conseguiria descriptografar? Não seria fantástico eu ter o controle sobre o meu nó, sobre a minha identidade, sobre o meu nó onde os meus dados estão e inclusive sobre as mensagens que são enviadas para a minha identidade? E se essas mensagens por serem assinadas também pudessem evitar a spam? Porque eu escolheria de quem eu quero receber. Correto? O nó é meu. Só entram mensagens de A, B ou C ou com a reputação A, B ou C ou que tenham a reputação validada por tais aí terceiros que fizeram a validação mas são empresas que estão só fazendo validação. É um nicho de mercado. que a validação não precisa ser inteira de uma empresa só. Pode ser só um terceiro emitindo uma validação de que olha, isso aqui é uma empresa não é um robô. E aí se eu tenho alguma instituição alguém validando se você é uma se você é uma pessoa ou uma empresa e não um robô eu poderia habilitar meu nó para receber uma mensagem dela. Eu acabaria com o spam na internet. Só com isso. Só com isso. Né? Aí eles vêm com várias aqui ó prevenir deepfake sequestro social né? Sequestro social eles falam aqui que tem conflito de interesse entre o que é bom para o público e o que é bom para o Facebook por exemplo. Mensagens fake news se tudo que eu publicar tiver sido assinado com a minha identidade se isso virar um padrão onde tudo que todos publicam é assinado com a identidade da pessoa ou com o pseudônimo assinado pela identidade da pessoa cara se alguém pegar o que eu falei trocar e republicar na internet não vai ter a minha assinatura então qual a credibilidade daquele conteúdo se não fui eu que criei vai chegar um ponto no futuro tenho certeza vai chegar um ponto no futuro em que no momento em que eu sou entrevistado e a entrevista está pronta o redator o jornalista terminou de redigir redator validou editor revisou revisou e tudo aquele monte de gente que tem dentro das editoras ou dos portais validou vai ser publicado Edilson se assina esse conteúdo vai pra provar que eu falei eu posso assinar só um quote eu posso assinar só uma fala eu não preciso assinar o conteúdo inteiro eu posso assinar só aquele trecho imagina que maravilha se todo mundo que produz os jornalistas os escritores na hora que eles fossem publicar os conteúdos e pedissem cara manda um quote seu sobre isso aqui se eu pudesse mandar o quote e pudesse mandar o quote assinado e ele publicasse a assinatura digital daquele quote provando que fui eu que emitir aquela fala eu sei que tem gente de mídia no chat aí não sei se estão escutando ainda mas fica a dica isso é coisa da minha cabeça isso eu não li em lugar nenhum cara mas eu acho que seria o máximo você poder ter quotes e poder confiar que aquele quote foi emitido por aquele cara não é alguém falando que escutou não porque dessa maneira você vai ter a mídia que é crível e a mídia que não é crível você consegue a partir desse momento ter o discernimento de qual informação é verdadeira e qual informação é falsa pode ter o post assinado pela pelo portal pode ter o quote a frase aquela tag aquela coisa assinada por quem a emitiu e a assinatura digital poderia estar compilada no final do texto não precisa estar logo embaixo porque é feia aquele monte de caractere pode tirar pode deixar estranho o texto não pode ter uma nota ali você verifica ah quero verificar vai lá no naqueles validadores que eu mostrei ontem e verifica se aquele conteúdo daquela assinatura é o mesmo da assinatura digital você pega o texto pega a wallet e bate com a assinatura digital só com a original mais já dá pra fazer isso hoje só com a original mais já dá pra fazer isso hoje utilizando o app da original mais tá pra assinar então esse tipo de coisa vai mudar ah o fake news vai mudar os deepfakes vai mudar tudo vai mudar tudo tá vai mudar tudo e vai ficar mais fácil ainda de verificar quando imagina se isso tiver implementado no seu browser no futuro você vai lá importa a sua identidade ou uma uma sub identidade não precisa ser você pode ter uma identidade master você pode criar uma identidade pra cada browser mas elas vão ficar vinculadas uma a outra né porque uma assinou a outra e aí você não precisa ter expor a sua chave privada principal no browser que pode ser hackeado não não precisa pode ser uma subidentidade você só precisa vincular essa subidentidade a identidade principal e acabou se aconteceu um hack continua sendo você mas vazou uma subidentidade não a sua identidade principal que foi utilizada pra criar as outras né isso tudo é possível então como tá aqui ó phishing online fraud o site você saber se aquele site que você aquele e-mail que você recebeu tá assinado pelo emissor pelo banco ou não só de olhar pro e-mail né saber se é um e-mail de phishing ou não saber se aquele site onde você entrou o site é oficial ou não tudo bem hoje tem o certificado digital ninguém olha né já deveria né galera não olha streaming de música novos modelos de negócio tal então esse modelo já existe uma recomendação feita pelo W3C já existe tá os browsers aí no caso Mozilla e Google estão se opondo as grandes redes se opõem a implementar mas essa é uma briga que a gente tem pela frente e que a gente tem que continuar lutando porque só eu reforço só a partir do momento que tivermos controle sobre a nossa identidade na internet assim como o Bitcoin nos proporciona o controle sobre a nossa vida financeira a gente vai ser soberano na internet tá só o lado econômico só o lado financeiro é muito importante não tô desmerecendo é muito importante mas a identidade digital é tão importante quanto é tão importante quanto né e aí a gente aí ele vem falando sobre por que o Bitcoin de ID né eu já expliquei lá no começo já deu spoiler no começo porque é a mais segura é a mais descentralizada é a que tem maior hash rate né é a que tem tá mais tempo no mercado mais confiável e aí né nesses nesses momentos finais aqui eu vou chamar de volta o Ricardo aqui pra bater um papo se você acredita que a web não deve causar danos à sociedade se você acredita que a web é para todas as pessoas e deve apoiar a comunidade e o debate saudáveis se você acredita que a segurança e a privacidade são essenciais e que a web deve permitir a liberdade de expressão ao mesmo tempo em que o faz possível para as pessoas verificarem as informações que vêm se você acredita que a web deve ser transparente e aumentar o controle e o poder dos indivíduos e se você acredita que as pessoas devem ser capazes de renderizar o conteúdo da web como quiserem então você deve apoiar um esforço para trazer dits para navegadores da web e a rede mundial de computadores o imperativo moral é grande demais para ser ignorado o mundo precisa de uma internet que ofereça aos usuários a identidade e autonomia de dados que eles precisam e merecem e com energia equivalente gastem luzes de natal podemos capacitar usuários em todo o mundo e fazer a humanidade avançar para o melhor pois é pois é isso é o que eu acredito é como se fosse um manifesto eu realmente acredito nessa nessa informação nesse conteúdo essa história de a identidade descentralizada no browser é ruim porque o bitcoin tem proof of work e proof of work é ruim para a humanidade não cara a partir do momento que você começa a utilizar o próprio bitcoin para outros usos você está diluindo a capacidade você está distribuindo mais a energia que é consumida pelo bitcoin se você ainda acha se por acaso depois de 102 morning cryptos você ainda não está convencido de que o próprio bitcoin não consome tanta energia quanto o pessoal está tentando fazer parecer por aí saiba que se você puder utilizar o bitcoin para outros usos mais diversificados você vai diluir ainda mais como por exemplo utilizando o ion que não consome nada de energia é um nó como um nó do bitcoin que vai trazer mais funcionalidades ao bitcoin do que ele já tem e terá num futuro próximo chegando aí smart contracts de verdade né chegando aí identidade então se você ainda acha que o bitcoin é só sobre uma moedinha de internet para te trazer liberdade financeira ou te deixar rico no futuro como reserva de valor saiba meu amigo que bitcoin é muito muito mais do que você está imaginando tá bitcoin vai ser vai trazer os DeFi vai trazer os smart contracts e inclusive iniciativas de identidade digital descentralizada para que você tenha a sua liberdade sendo expressa de maneira